E aí, galera, vamos aprender a fazer carimbos lindos, fofos! Pois é, quem estuda para concurso sabe o quanto é difícil encontrar aqueles carimbos para fazer os mapas mentais, para poder se organizar, e chega de procurar, vamos aprender a fazer, vamos lá! E para fazer esses carimbos, você só vai precisar de emborrachado. Eu estou usando esse emborrachado rosinha, mas você pode usar a cor que você quiser. E esse emborrachado que eu estou usando é um pouco mais grosso. O fininho também resolve, e é até melhor para recortar. Bom, então vamos lá, gente, como vocês estão vendo aí, eu já comecei a desenhar, desenhei um monte de coisa, me empolguei. Então, você vai fazer o desenho que você estiver precisando. Ou vamos estudar, precisa estudar, tudo ok, estudar mais, aqueles emojis. O que você precisar, o que você quiser, use a criatividade. Eu estou desenhando. Se você não souber desenhar, você pode imprimir em uma folha e depois passar para o emborrachado. Você pode escrever um pouco mais forte sobre o desenho, porque o emborrachado com memolinho vai ficar a marca. Ou você pode riscar atrás do desenho e depois contornar ele, que o lápis vai passar para o emborrachado. E não se preocupe em manchar nada não com caneta. Eu estou usando essa caneta que é tipo um hidrocor. Fiquei toda suja, mas não vai interferir em nada no resultado final. Então, desenha aí, solta a criatividade e vamos lá. Bom, gente, agora vamos recortar. Esse daí, eu quero que o carimbo desse fique só o contornozinho. Então, eu estou recortando aí e deixando ele um pouquinho maior do que a margem da linha que eu fiz. Para que ele fique uma certa largurinha para poder, quando passar a tinta, carimbar. E outra coisa, por mais larguinho que esse emborrachado seja, por mais grossinho que ele seja, Quando eu fui testar só com uma parte, ele ficou manchando a parte de baixo, a base. Então, eu decidi, todos os que eu fiz, fazer com duas camadas. Vocês vão ver aí. Vocês podem também usar esses furadoreszinhos. Onde o desenho fica mais perfeitinho. Só que, como o meu emborrachado é grosso, foi 10 a 0 para o perfurador, viu? Olha, esse daí é mais ou menos nessa largura que você tem que cortar. Eu já desenhei ele mais larguinho justamente por isso. Fiquei com a mão suja, mas no final das contas ficou lindo. Então, é isso, gente. Se você for fazer ele vazadinho, para cortar larguinho. Se você for fazer ele cheio, que é como o coração, aí é só desenhar e recortar as bordas. E agora, eu vou colar. Gente, eu estou usando essa cola permanente. Por quê? Porque eu achei a melhor cola para colar esse emborrachado no outro. Colar emborrachado no emborrachado. Assim que você passa, ele fica molhadinho, mas depois ele seca. Quando seca, ele cola mesmo, gruda mesmo. Tipo, permanente mesmo. Eu tentei com cola branca. Também deu certo. Só não dá certo colar o emborrachado com cola quente, porque a cola quente dá volume e fica dura. Então, é melhor você usar aquela Pegami ou a Superbond também não presta. E agora, é só fazer a mesma coisa que você fez no de cima, você fazer no de baixo. Fazer o recortezinho para que ele fique com duas alturas. A cola quente, gente, não presta para esse tipo de trabalho que a gente vai fazer. Porque ela fica alta e ela é dura. Então, a ideia de usar o emborrachado é justamente esse fofinho do emborrachado. Que ele fique como se fosse uma almofadinha. Vocês podem achar que dá trabalho. Mas, gente, eu me diverti pouco não, viu? Agora eu vou fazer a base para os carimbos maiores. Então, eu vou pegar um outro emborrachado. Eu preferi, eu não tinha preto, eu preferi esse marrom. Porque, como a gente vai mexer com tinta, vai sujar. E eu não gosto dessas coisas muito sujas, muito melecadas. E também não dá para ficar lavando o tempo todo. E tem tinta que mancha e não sai. Então, eu peguei e fiz umas quatro... De quatro a cinco camadas de emborrachado para cada base. Se o seu emborrachado for muito fininho e você achar que precisa de mais altura, aí você faz. Depois, é só colar todos os desenhozinhos na base e deixar secar. Aí vocês viram, colei tudinho. E agora, esses menozinhos, desenhos menozinhos, eu peguei tampinha de refrigerante, de suco, de vários tamanhos diferentes, de água. Então, os menozinhos eu fui colocando aí. Gente, eu fiz duas camadas em cada um, viu? Porque eu fiz o teste, olha esse. Esse tem duas camadas. Eu fiz o teste e não prestou os de uma camada só. Aí depois eu peguei aquelas bases maiores, depois que secou, e só fui cortando, dividindo. Depois eu peguei esse depósitozinho de Danone e cortei ele bem rasinho. Aí peguei feltro, cortei do tamanho que coubesse dentro dele. Passei a cola quente, aí nessa hora pode usar sim a cola quente. E colei dentro do copinho. E ficou assim, que é pra você colocar tinta. Olha só, esse só tem um, uma camada. E você vê que é a tampa mela de tinta, quando você vai passar. E essa ideia de fazer nesses potinhos assim, é legal porque depois você só faz borrifar a água e umedece de novo a tinta. Então, não resseca. E você não precisa estar o tempo todinho passando tinta num pincel e passando os negocinhos. Viu? Eu não gostei daquele jeito. Então, olha aí como ficou com as bases mais altas. E aí eu botei duas camadas em cada. E olha só como ficou lindo. Gente, deu certo! E aí eu fiz com um apoiozinho a tampa com o gargalo da garrafa. E olha só como ficaram lindos. Deveu perceber, né? Que eu brinquei bastante. Esses que estão manchados foi o que eu fiz com uma camada só. Pra vocês verem. Que mancha a base do carimbo e transfere. Fica muito fininho. Olha os pretos como ficaram lindos. Então, o melhor é fazer de duas alturas mesmo. E você pode usar o gargalo e a tampinha da garrafa ou fazer a base com o próprio emborrachado. E olha aí quantos que eu fiz. Deu pra perceber, né? Que brinquei bem muito. E minha cunhada adorou porque ele não precisa mais ficar procurando carimbo caro. Então, é isso aí, gente. Deixa seu like que eu sei que vocês gostaram dessas ideias. Façam. Me marquem no Instagram pra mostrar o que vocês fizeram de diferentes. E esperem que vem o próximo vídeo vem bem legal pra vocês. Tchau, tchau.